Estou de uma vontade. 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 Amém. E a luz por uma estrela é fechuga ao aninho E a luz por uma estrela é fechuga ao aninho A estrela se foi baixando por cima de uma camada Essa bandeira pequena não cabiam todos três Essa bandeira pequena não cabiam todos três Adorar a Deus de aninho cada um na sua vez Adorar aos seus sentidos cada um na sua vez Adorar aos seus sentidos cada um na sua vez Tudo estrela no oficina O que me dá insidido? Jói a sencer o mais nada Por que lhe era o vento em mim Jói a sencer o mais nada Por que lhe era o vento em mim O 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 que lhe era o vento em mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL